Fala pessoal, aqui é o Vinícius Poit. Embora eu já tenha falado sobre isso na campanha, esse vídeo é minha declaração oficial de voto no segundo turno. Mas antes eu tenho que agradecer vocês por mais de meio milhão de assinaturas no nosso abaixo-assinado. Contra o aumento de 16% no salário dos políticos. Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada no vídeo e no link que eu deixei nos comentários. Bom, vamos começar pela eleição presidencial. Eu vou de Jair Bolsonaro no dia 28 de outubro contra o projeto criminoso de poder do PT. Tá ok? Mas aqui em São Paulo tá rolando uma disputa acirrada entre o ex-prefeito João Doria e o atual governador Márcio França, que era vice do Geraldo Alckmin. Como muita gente que mora na capital, eu não concordei com a renúncia do Doria à prefeitura de São Paulo. Mas quer saber? Pelo menos agora tem alguém com envergadura pra enfrentar a candidatura do Márcio França, que é uma candidatura de inspiração socialista com o modelo de gestão pública da velha política. E convenhamos que, apesar de ser tucano, o Doria não costuma ficar em cima do muro e sempre combateu o Lulo Petit. Feita essa introdução, vamos retomar um pouco sobre a ideologia da esquerda. O socialismo é responsável pelas maiores tragédias da humanidade na história recente. Por onde passou, espalhou opressão, miséria, corrupção e violência. Se inspirar nesse modelo político e econômico é um retrocesso. Basta analisar como estão as coisas na Venezuela bolivariana. Uma ditadura socialista que tortura e mata opositores, gerando refugiados em massa pro norte do Brasil. E o que me preocupa é o seguinte, o mesmo povo paulista que vai contra o socialismo, rejeitando o projeto totalitário do PT e elegendo o Bolsonaro, ainda não percebeu que votar no Márcio França é fortalecer a esquerda. E eu sei que a maioria das pessoas quer enfraquecer a esquerda, que dominou a política nos últimos 25 anos. O Doria parece ter assimilado isso. Tanto que já sinalizou apoio e voto ao Jair Bolsonaro. E encampou a agenda dele de segurança pública e tolerância a zero com o crime. O Márcio França, por sua vez, só disse que não apoia o PT. Só que assim, não apoia o PT agora, né? Às vésperas das eleições. Porque ele chamava o Lula de craque dos craques. Era líder do conselho político do ex-presidente e se articulou muito pra tentar ser ministro dele. Fora que o PSB, partido do Márcio França, declarou apoio oficial a essa candidatura mascarada do Haddad. E assim, PT e PSB se juntaram com o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. E o PC do B, Partido Comunista do Brasil. Mas como pra velha política vale tudo, só não vale perder a eleição, o PSB Nacional liberou o Diretório de São Paulo pra não apoiar o PT. Ou seja, o PSB tá num relacionamento aberto com o PT. Tô namorando, mas ainda não posta no Facebook. E tá excluindo as fotos antigas do Insta. Só que não adianta disfarçar. PSB quer dizer Partido Socialista Brasileiro. E se você pegar o estatuto, já no primeiro artigo eles se definem como esquerda. Fala em construção do socialismo, em socializar os meios de produção pra desenvolvimento da sociedade, da cultura. A gente aqui lutando por mais eficiência, mais liberdade e menos impostos. E os caras falando em criar cabide de emprego, orientar a cultura e até controlar a imprensa. Não dá. Por isso, eu vou de Bolsodória no segundo turno. Pode não ser o voto ideal, mas é o voto mais coerente contra a esquerda. Ok? Eu sei que ele é uma oposição ao PT, somos uma oposição ao PT. E eu sei que o outro lado, o França, tem um apoio velado do PT. Então no momento eu desejo uma oposição ao Jodória. Ok? E aqui não tem neutralidade. E se você concorda, compartilhe. Inclusive eu vou deixar aqui o link pra você receber o vídeo pelo WhatsApp. Muito obrigado, vote consciente e boa eleição a todos. Tá ok?